Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a alguém. Não vou deixar que o coitadinho vive sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém. Agora mesmo eu vou sair, sem saber pra onde ir, pelo mundo a procurar. Não me interessa a riqueza, não importa a pobreza, quero alguém que saiba amar. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a quem quer mais. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz. Não vou deixar que o coitadinho vive sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém. Amanhã mesmo eu vou sair, sem saber pra onde ir, pelo mundo a procurar. Não me interessa a riqueza, não me importa a pobreza, quero alguém que saiba amar. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz. Eu vou rifar meu coração, carinho e paz. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a quem der mais. Se não fosse por amor aos nossos filhos, você não estaria mais comigo. Entre nós já não existe mais amor, e na verdade já não somos nem amigos. Foi um erro esse nosso casamento, só o destite poderia resolver. Porém não quero porque penso nas crianças, elas não tiveram culpa de nascer. Temos que morar na mesma casa, e dormir em camas separadas, até que os nossos filhos cresçam. E cada um passa a seguir a sua estrada, para que nunca tenham traumas nessa vida. E evitar no futuro grande dor, na frente deles vão chamá-la de querida, e você vai me chamar de amor. Cama e separada é, beijos sem calor. Cama e separada é, fim do nosso amor. Cama e separada é, beijos sem calor. Cama e separada é, fim do nosso amor. Cama e separada é, fim do nosso amor. Se não fosse por amor aos nossos filhos, você não estaria mais comigo. E entre nós já não existe mais amor, e na verdade já não somos nem amigos. Foi um erro esse nosso casamento, só o destite poderia resolver Pois nem não quero porque penso nas crianças, elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa e dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam e cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nessa vida e evitar num futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida e você vai me chamar de meu amor Camas separadas, beijos sem calor Camas separadas, filho do nosso amor Camas separadas, beijos sem calor Camas separadas, beijos sem calor Eu pensei em entregar meu amor, meu coração, meu carinho e muito mais Mas parei por um momento, pensei só dois minutinhos e voltei um pouco atrás Descobri no passado, você escreveu meu lado e roubou a minha pai Isso lhe serve um exemplo, hoje quando é tempo, você é doida demais Você é doida demais Muito doida, muito doida Você é doida demais Muito doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero nem preciso De amor, de ser juízo Para não envolver Pois eu sou aquele homem Que penso em te dar nome E você nem quis saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor, meu rapaz Você é doleviada Isso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Muito doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Muito doida, muito doida Você é doida demais